Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a baixar no seu celular o aplicativo do navegador Mozilla Firefox. Para isso basta ir no Play Store do seu celular, digitar Mozilla, já vai aparecer aqui, e vai instalar. Espera baixar, agora ele está instalando, agora é só abrir e utilizar. Aqui ele vai pedir para criar uma conta, mas você pode colocar próximo, próximo e iniciar a navegação. Fecha aqui a tela, aí você digita qualquer página que você queira entrar, já vai dar para utilizar. Lembrando que isso é mais uma forma de ter mais de um navegador no celular para você estar utilizando, às vezes pode dar algum problema, aí você já tem várias opções de navegador. Certo? Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.